O ocorrido em São Paulo aparenta ter sido um caso isolado, pode ter sido um problema de manipulação da vacina, de forma inadequada de inoculação e também tem algum problema com o adjuvante, o princípio que faz chegar a vacina até o corpo. Então realmente a gente está interpretando isso como um caso isolado e nós não estamos tomando nenhuma medida com relação a esse tipo de vacina porque nós nem sabemos qual a vacina que nós vamos utilizar. Essa vacina vem do governo do estado e é distribuída para os municípios. Com esse tipo de vacina, que é a vacina de cultivo celular, a gente não tem histórico comprovado de reação. Então essa vacina não é contraindicada nem para gestantes nem para filhotes. Todo animal deve ser vacinado.